Esse é o verdadeiro bonde Esse é o verdadeiro bonde Bond do mal Esse é o verdadeiro bonde Esse é o verdadeiro bonde Vai pula geral! Bacuna geral! Bacuna geral! Oz Tsc 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 Cuidado o peso médio que o pesado é fatal Morro do que ser é boxe internacional Bate muito, bate a velha e manda logo pro hospital Bonde do mal, pra tatar papo um laudá Bonde do mal, pra tatar papo um laudá Bonde do mal, pra tatar papo um laudá É uma bomba relógio pronta pra...